Olá meninas, tudo bem? Bom, como vocês já devem ter visto, né, o último vídeo que eu fiz, eu falei que ia começar uma série de maquiagens do Carnaval 2012 e cada uma com tema das escolas de samba do Rio de Janeiro, que vão começar a desfilar agora em fevereiro, época de Carnaval, dois dias de desfile, eu adoro, então eu vou fazer uma maquiagem referente a cada escola, a cada bandeira, simbolizando justamente pela bandeira as cores na maquiagem. No caso, se vocês quiserem saber a ordem das escolas, está toda no vídeo anterior, que eu botei na ordem mesmo, tanto de domingo para segunda, como vai ser feito o desfile, não estou falando das horas, mas só para mostrar para vocês como vai ser a sequência. Então hoje a primeira maquiagem vai começar pela Renascentes de Jacarapaguá, que as cores é vermelho e branco, eu vou deixar o link do site da Renascentes de Jacarapaguá aqui embaixo junto às informações, para caso vocês desejem saber, e a música que eu espero que vocês estejam ouvindo durante o nosso vídeo é da Renascentes de Jacarapaguá de 2012, samba de 2012, então eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Minha pele já está toda feita, com base, a base que eu uso vocês já sabem que é a da Avon líquida, que é a mais levinha, eu sempre vou tentar minimizar ao máximo o vídeo, não prolongar muito, então já vou estar com a pele feita, eu só deixei apenas para utilizar a base, que eu vou usar essa de Tudio Fix da MAC, então vai ser uma coisa bem rápida, ó, só para dar aquela leveza na pele, como todos já sabem, ao meu critério, eu uso corretivo somente no forma da maquiagem, não uso muito base, corretivo, pó, porque a carnaval, se você vai desfilar, ou pular bloco, ou enfim, o que você vai fazer do carnaval, é muito calor, então não tem necessidade de fazer muito maquiagem, mas o que eu quero mesmo é fazer os olhos, que vai bombar no carnaval. Então já vou começar com a minha paletinha de 120 cores, que você encontrar na lojinha da Nibazar, e já vou frisar com o nosso vermelho aqui, lembrando que as cores da escola renascida de Jacarapaguá é vermelho e branco, se vocês quiserem ver a foto da bandeira, assistir outro vídeo, é essa cor aqui, e eu já vou direto no côncavo, marcando toda a área, e vou deixar essa parte aqui em branco. As maquiagens que eu pretendo fazer, meninas, são maquiagens básicas, não é nada elaborado, até porque, como eu falei, é carnaval, então é que isso é uma coisa bem simples, entendeu? O que você possa usar, você possa sair até pra pular um bloco, e eu espero que todas gostem muito. Eu já vou cair espumando, ó, vamos lá. Espumar bastante. Eu vou pegar um pincel chanfrado, réplica da Bob Brown, que você também encontrar na loja, e vou só desenhar aqui, ó, porque eu quero fazer essa ligação aqui de baixo com vermelho. Ó, então vamos lá fazer aqui o outro lado. Vamos lá. Acho que já... Deu pra se usar legal. Dá mais uma espumada, no final a gente vai voltar aqui, ó. Deixamos a parte interna totalmente sem maquiagem. Agora o que nós vamos fazer? Ó, vamos pegar um branco, eu vou utilizar dessa palhetinha aqui da Jasmine, este branco pelo lado aqui. Então eu vou pegar ele, vou pegar com esse pincel de esponjinha, esse aqui meu é da Natura, ó, não sei se vai conseguir focar. E vou pegar bastante e vou aplicar com batidinhas. Gente, eu adoro o som. Quem tá aqui no Rio, que vai desfilar, quem desfila é tudo de bom. Eu já desfilei. Eu já desfilei. É tudo de bom. Hoje em dia eu só não desfilo porque meu trabalho não permite. Mas se eu pudesse ter a oportunidade, eu desfilaria de novo. Eu também. Tem os seus lados bons e seus lados ruins de desfilar, não é mais. Ó, gente, então já ficou, ó, lindo de morrer. Vou pegar esse pincel aqui, réplica da Bob Brown também. Ele é um pincel mais achatadinho. Vou na palheta de 120 de novo e posso escolher entre o branco e esse daqui bezinho, douradinho, pra dar um pouquinho mais de brilho. Eu acho que eu vou pegar ele. Ó. E vou botar aqui, ó, aqui em cima pra iluminar. Quando é carnaval, carnaval é brilho, carnaval é luxo, vou aplicar um brilhozinho aqui em cima. Você pode pegar esse, essa cor que você tá ligando junto e junto com o que você tá fazendo na sobrancelha, você já aproveita pra dar uma clareadinha aqui, ó. Mas não deixa o vermelho subir na sobrancelha, não. Deixa bem separado. Ó. Ele liga, ele faz uma ligação, tá vendo? Ó. Agora, pra completar aqui essa sombra, eu vou pegar de novo a palheta de Jasmine e vou aplicar com a minha esponjinha de novo. Ó. Já liguei, se vocês lembram, eu já fiz aquela ligação do olhinho com o canto externo dos meus olhos, pra tá tudo certo. Vou pegar agora o meu lápis bege da Natura Faces e vou aplicar aqui no meu cantinho o lacrimal pra iluminar. Eu gosto de iluminar com lápis, gente. Ele fixa mais. Vou pegar o meu lápis, esse daqui é tipo um jumbo, só que esse é da Abelha Rainha que eu comprei tem um tempo e eu acho maravilhoso. Vou pegar o meu Natura Aquarela e aplicar nos meus cílios. Quem tiver cílio puxiço, né, arrasa linda e bela no carnaval. Eu acho linda os cílios puxiço desde que eu consiga aplicá-los. Já passo na minha sobrancelha, passo embaixo, linda e bela. Bom, vou pegar o meu blush, eu vou usar um rosinha. Esse daqui é o número 02. Eu não lembro qual é a marca dele, eu ganhei do meu noivo. Ele é um rosinha meio fosco. Vou pegar o meu pincel da Bob Brown, vou aplicar esse blush tem cheiro. Eu não sei definir se ele é bom ou se é ruim. Ai, tem um negócio nas minhas postas. Tá coçando. E agora eu vou aplicar o meu corretivo da Natura, que agora que os meus olhos já estão por fim, você pega aqui o seu corretivo e dá uma aplicada aqui, ó, só pra tirar também esse lírio dos olhos. Você pode usar pincel, tá, gente? É que eu gosto de usar pincel em determinadas horas. Tem horas que eu não tenho paciência pra usar pincel. Acredito que tem muita gente que faz do mesmo jeito que eu tô fazendo. Ó. Pronto. Mas, ó que que eu esqueci. Lembrei, vou passar o meu batom. Como a Renascente do Cacarapaguá é a bandeira branca e vermelha, eu decidi como a maquiagem não tá carregada. Não tá muito carregada, ela tá só com as cores da bandeira. Vou botar um batom vermelho pra arrasar de uma vez. Agora. Aqui. deixa eu só ver se falta mais alguma coisa. A princípio, acredito que não. A única coisa que eu gosto de fazer agora no final da maquiagem é pegar o meu pó e passar pela última vez aqui, ó. Pra retirar e muxar um pouco essa luminosidade. E é isso, meninas. Essa maquiagem que eu fiz para a Renascente do Cacarapaguá. A Renascente do Cacarapaguá é a primeira escola que vai desfilar no domingo e eu estarei linda, firme e formosa assistindo porque eu não estarei presente. mas eu estarei lá torcendo para todas as escolas. Então, só repassando para vocês, eu utilizei a sombra vermelha do canto externo para o canto interno fazendo a ligação aqui embaixo. Utilizei o branco na partezinha do canto interno até o meio dos olhos porque ele vai misturar com o vermelho e iluminador um batom vermelho e, ó, caiu na folia. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um gostei. Se inscrever aqui em cima para receber sempre as atualizações. Se tiver alguma dúvida e quiser conhecer um pouco mais da Renascente do Cacarapaguá é só acessar o link aqui do site aqui embaixo. Um beijo. Não esqueça de acesse a lojinha Dani Bazar onde vocês conseguem verificar alguns dos produtos que eu utilizei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.